Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gui Álvaro Luz. Eu sou a Gui, a Michele Luz. Nós somos guias de turismo da Luz Expedições e hoje nós vamos estar compartilhando com vocês um pouco da aventura em grupo do Alto Caparaó. Vamos fazer a visita ao terceiro pico mais alto do Brasil, o Pico da Bandeira, com 2.891 metros de altitude. E depois de algum tempo, eu e a Michele Luz resolvemos voltar e ativar o canal. Antes era o canal Gui Álvaro Luz e agora virou o canal a Luz Expedições. E vamos estar compartilhando um pouco das aventuras, um pouco dos bastidores, dando dicas e orientações, hospedagens, comida, falando um pouco sobre a atividade, sobre a trilha. E acabamos agora de arrumar as coisas aqui, as coisas arrumadas aqui atrás, a mochilinha. E vamos estar se preparando agora para estar seguindo essa viagem. Bora embarcar, galera? Bora junto com a gente? Vamos embora nessa viagem, então. Tchau, minha filha. Até segunda. Em breve voltaremos. Essa é a Kaká. Se vocês querem ver ela nos próximos vídeos, dá um alô aí. Deixa no comentário, não esquece de seguir. Aqui, todo mundo. Guia, motorista, avó, papai aí, dona bênção aí da viagem. Vamos que vamos. Então vamos embarcar nessa aventura. Chegamos no Museu Imperial, em Petrópolis, onde é a primeira parada para embarque. Enquanto isso, a Michelle vai recebendo os passageiros e fazendo o check-in, a conferência de documento para embarque. E a galera está super animada para a viagem para o Alto Caparaó, conquistar o terceiro pico mais alto do Brasil. É isso aí, galera, todo mundo embarcado aí. Para onde vocês vão, galera? Da bandeira. Não sabe para onde vai, não, pô? Não entendi, não sei. Então vamos embora, saindo de Petrópolis, saindo de Teipava agora. E vamos que vamos, galera. Partiu. Agora vamos pegando a estrada com essa galera super animada, a caminho do Alto Caparaó. Em meio ao trajeto, fizemos uma parada rápida. Paradinha. Hora do lanche. Bem rapidinho. O pessoal foi lá dentro para fazer um lanche, fazer o banheiro. E já já a gente está botando para a estrada novamente para conseguir chegar no Alto Caparaó. Daqui a três horinhas aí, mais três horinhas de estrada, estamos chegando lá. Galerinha lá dentro, ó. Após essa parada, banheiro, lanche, caverna, seguimos para o Alto Caparaó. Chegando no Alto Caparaó, o pessoal deu uma paradinha com a van bem próximo ao portal. E eu vim gravar aqui a entrada rápida. E aqui nós já estamos no centro do Alto Caparaó, onde tem a igreja e muita história da cidade. Chegamos um pouco antes do horário previsto e aproveitamos para dar uma esticadinha nas pernas até dar o horário de entrar na pousada. A pousada se chama Cantinho Bistrô. Ela está muito bem localizada no Alto Caparaó, bem no centrinho, ao lado da igreja. A gente já pode ver esse café da manhã maravilhoso, que é servido com muito carinho. E como diz na caneca, primeiro o café, depois os planos. Então, a anfitrião, anfitrião da pousada, as pessoas são maravilhosas, super simpáticos, atenciosos, um excelente atendimento. Os quartos são bem confortáveis, roupa de cama, roupa de banho, um pouquinho do quarto para vocês. Então, televisão, frigobar, ventilador. As janelas dos quartos são viradas para o Parque Nacional do Caparaó, que nos propõe também uma vista linda. Tem quarto duplo, tem quarto triplo, quarto família. Uma excelente escolha para quem quer visitar o Alto Caparaó. Aqui, novamente, a igreja. A pousada está ali na frente e à direita. Então, é bem localizada. E o pessoal já está se reunindo na entrada da pousada para aguardar as 4x4 do Sr. Natalino. O Sr. Natalino é um dos mais antigos da região e conta com muito conhecimento, muita história da região, muita história da cidade. Inclusive, o centrinho da cidade, onde está localizada a igreja, era um terreno do seu pai, que foi cedido para a construção da igreja e demais curiosidades e fatores. Para você conhecer e saber um pouco mais da história, só conversando com o Sr. Natalino. O Sr. Natalino está aqui no carro de trás, é esse senhor super simpático. O Sr. Natalino está sempre alegre. Nós estamos aqui subindo no carro da frente e a Michelle está subindo no carro de trás com o restante do grupo e o Sr. Natalino. Que vem muita história, muita risada por aí. Acompanhem. Pegamos um pequeno trecho de estrada da pousada até o início do Parque Nacional do Caparaó e aguardamos um pouquinho para preencher a listagem, receber as orientações para ser permitido a entrada ao parque. Logo em seguida, subimos novamente nas 4x4 e pegamos um trajeto de aproximadamente 7 quilômetros de subidas bem íngremes e estrada de terra, com bastante buracos e quebra-molas, até chegar no início da trilha onde iniciaremos a nossa aventura. O primeiro dia é o dia do ataque ao Pico da Bandeira, terceiro pico mais alto do Brasil. Mas tem um segredo aí pelo caminho, acompanhem. E aí galera, Sr. Natalino aí, Sr. Natalino aí, uma pessoa maravilhosa que veio trazer a gente aí, esses dois dias. Como é que é, Renan? Estou dormindo. Como é que é, Renan? Pô, Natalino malvadão. Aí, ó, a galera gostou tanto do seu Natalino. Como é que é, Fernanda? Ponto turístico. É, ponto turístico da cidade, Sr. Natalino. Ponto turístico. Ponto turístico. Ponto turístico. Ponto turístico. Referência do Matos Passos. Referência aqui do Caparaó, Sr. Natalino. Todo mundo tem que conhecer. Aí, ó. Sem dúvida. Gratidão. Só não vale ficar bonzinho. Só não vale ficar bonzinho, Sr. Natalino, por favor. Após as 4x4, o Sr. Natalino deixar todo o grupo, no início da trilha, chegamos aqui a Tronqueira, 1970 metros de altitude, onde iniciaremos a nossa trilha até o Pico da Bandeira. É um trajeto de aproximadamente 6,9 quilômetros de ida e 6,9 quilômetros de retorno para o Pico da Bandeira. Para as pessoas que optarem por ir para o Alto Caparaó para o Parque Nacional do Caparaó de carro, nós indicamos contratar as 4x4 do Sr. Natalino. Pois, além de muita alegria, diversão, conhecimento, história local, ele pega os passageiros na entrada da pousada e evita qualquer dano ou desgaste aos seus veículos. O contato do Sr. Natalino e da pousada Cantinho, Bistrô, estará abaixo nos comentários e também tem o contato do Sr. Natalino na lateral da 4x4 que está no início do vídeo. Agora o pessoal já está iniciando a trilha, o pessoal já está todo mundo na trilha, chegando próximo ao quilômetro 2, uma galera cheia de disposição e super animada. Bora para o Pico da Bandeira? O Parque Nacional do Caparaó é um parque incrível. Além de muito lindo, tem diversas placas de conscientização, tem indicações, tem orientação. Então é bem difícil as pessoas se perderem. Aqui chegamos na metade do trajeto. A Casa de Pedra é outra parada também que tem uma infraestrutura bem bacana. Tem banheiro, tem água, tem uma área de camping e ela está localizada no Terreirão, local conhecido como Terreirão. E aí aconteceu um pequeno imprevisto, também que serve de dica e orientação. Esse participante acabou vindo com uma bota que estava bem ressecada, já guardada há bastante tempo e nós tivemos que fazer um remendo na bota para ele estar continuando a atividade. E há bastante orientações, conscientizações do parque para não poluir as nascentes, de não fazer fezes, não poluir a água. A gente está sempre cuidando da natureza, não deixando lixo. Todo cuidado é pouco, porque a natureza cuida da gente. Então um alerta para todo mundo que a natureza cuida da gente, a água de nascente. O que seríamos de nós sem esse oxigênio puro, sem essa água boa, essa água potável. Então temos que ter muita consciência e cuidar da natureza também. Tem mais uma base de acampamento que fica lá embaixo, no início da tronqueira, também que tem uma estrutura bem bacana. E aí a galera saiu do Terreirão para a parte final, o ataque final, ao Pico da Bandeira. Lá em cima a gente já consegue avistar parte do Pico da Bandeira. E seguimos aí em torno de mais 3, 3,5 km, aproximadamente 3,4 km, lá no alto, o Pico da Bandeira. E vamos em direção ao ataque, ao terceiro pico mais alto do Brasil. O Pico da Bandeira ficou muito tempo conhecido, nas primeiras estatísticas, como o Pico mais alto do Brasil. Mas depois perceberam que o Pico da Neblina e o Pico 31 de Março estava dentro do território brasileiro e não dentro do território venezuelano. Então o Pico da Bandeira ficou como o terceiro pico mais alto do Brasil e o pico mais alto do estado de Minas Gerais. Finalzinho da subida para o Pico da Bandeira, menos de 200 metros, o grupo subindo. E ainda tem mais uma surpresa aí que a galera não contava. E ó, não deixem de acompanhar o vídeo que ainda tem o segundo dia da aventura. Aí todo mundo, o grupo inteiro, 13 participantes no cume do Pico da Bandeira, 2.890 metros de altitude. Terceiro pico mais alto do Brasil conquistado. E eu impus ali um desafio muito interessante. Como vocês estão vendo aqui, o Saulo já está caminhando sobre outro cume de montanha, um totem gigante. Esse é o Pico do Calçado, tá? O Pico do Calçado, ele é o quarto pico mais alto do Brasil, segundo as estatísticas atualizadas das montanhas mais altas do Brasil. O Pico do Calçado, ele fica ao lado do Pico da Bandeira. Lá ao fundo, é o Pico do Cristal, aquele igual a pirâmide à direita. Ele é o sexto pico mais alto do Brasil, depois do Agulhas Negras. Então, colocamos um desafio. Agora, ao fundo aí, vocês estão vendo o Pico da Bandeira, de onde nós viemos. Impomos um desafio para quem quiser se esticar um pouco mais as pernas. Como trabalhamos sempre em dois guias, a guia Michele Luz ficou com a maior parte do grupo no Pico da Bandeira e depois desceria direto. Enquanto isso, cinco participantes toparam o desafio para conquistar o Pico do Calçado e o Pico do Cristal. Três do top 10 dos mais altos do Brasil. O terceiro pico mais alto do Brasil, o Pico da Bandeira. O quarto pico mais alto do Brasil, que é o Pico do Calçado, que é esse que nós estamos agora em cima dele. E mais à frente, como vocês estão vendo, o Pico do Cristal, que é um dos mais lindos também do Parque Nacional do Caparaó. E é o sexto pico mais alto do Brasil, o segundo depois do Pico das Agulhas Negras, que é o quinto que se encontra em Itatiaia. Na listagem de medição atual, o Pico da Bandeira se encontra como o terceiro mais alto do Brasil, com 2.891 metros de altitude. Aí à frente, o cume do Pico do Calçado, quarto mais alto do Brasil, com 2.849 metros de altitude. O Pico do Cristal está com 2.769 metros de altitude, depois do Pico das Agulhas Negras, que contém 2.790 metros de altitude, aproximadamente. E a galera que topou o desafio está vindo aí. Está vindo o Renan, a Pâmela e o Ricardinho. O Renan, a Pâmela e o Ricardinho ficaram no Pico do Calçado, conquistando o terceiro e o quarto pico mais alto do Brasil. E eu segui com o Saulo em direção ao sexto pico mais alto do Brasil, que é o Pico do Cristal. É um desafio enorme também, uma descida de vale muito forte, uma subida para o Pico do Cristal muito forte, é uma escalaminhada em rocha, é uma caminhada bem árdua. Logo em seguida, eu me despeço dos três participantes e pergunto ao Saulo se está tudo pronto, se está preparado para essa aventura. Então, vamos que vamos! Saímos a toda, num ritmo bem pesado, numa caminhada bem pesada, descendo o Pico do Calçado em direção ao Pico do Cristal. O Pico do Cristal lá na frente, temos que descer esse vale todo e atravessar essas pedras. Atravessamos todas as pedras, chegamos à base do Pico do Cristal. E agora é o tiro final, que é o tiro para a subida e a conquista do Pico do Cristal. A gente está na base do Pico do Cristal e temos que pegar essa escalaminhada aí subindo. Deixamos a mochila no meio do trajeto do Pico do Cristal, no meio da subida do Pico do Cristal. E fomos fazer o ataque do final da crista sem a mochila, fazer um ataque um pouco mais leve para chegar ao cume do Pico do Cristal. E aí eu tive que tirar o chapéu, tenho que tirar o chapéu para o Saulo. Esse cara aí tem muita disposição, muita garra e determinação. Ele conquistou o Pico da Bandeira, o Pico do Calçado e agora deu esse tiro final aí para a conquista do Pico do Cristal. Conquistando em um dia, 3 do top 10 dos picos mais altos do Brasil. E o Pico do Cristal também é um pico fascinante, uma montanha fascinante. Um desafio maior aí nesse final, que eu guardei o celular. Tem um trecho aí, um pequeno lance de escalada, que dá um pouquinho de medo. Tem que estar preparado. Lá atrás o Pico do Calçado e à esquerda o Pico da Bandeira, de onde nós viemos. E aí, preparado? Rumo à conquista? Então bora lá. Agora é a hora de conquistar o sexto pico mais alto do Brasil. E um pouquinho dos bastidores aí da reta final da subida. Vocês conseguem já ver o Saulo bem à frente, né? Para quem acha que guia de montanha, guia de trilha não cansa. Cansa sim. A gente também cansa na montanha. Não somos todos de ferro. Agora sim, a terceira e última conquista aí do primeiro dia de roteiro. Estamos no cume do Pico do Cristal, a 2.769 metros de altitude. A sexta montanha mais alta do Brasil. Foram três conquistas incríveis. Tem que tirar o chapéu para o Saulo. Pô, o Saulo está de parabéns aí. Muita garra, muita determinação. E logo em seguida agora a gente vai juntar o pessoal lá no Pico do Calçado. A Michelle já desceu com o restante do grupo. E vai eu, o Saulo, encontrar com o Renan, com o Ricardinho, com a Pâmela no Pico do Calçado. E descer a todo vapor aí para estar encontrando a outra parte do grupo. Para a gente ver o pôr do sol da Tronqueira. A pôr do sol da Tronqueira a 1.970 metros de altitude. Um pôr do sol também lindo e encantador. Que fica onde a gente iniciou a trilha. Logo após descer das 4x4. E no local lá tem água, tem banheiro, tem uma infraestrutura bem bacana. Tem um deck de madeira. E tem uma área de camping também que muitas pessoas acampam no Parque Nacional do Caparaó. Então para você também que quer acampar no Parque Nacional do Caparaó. Ver o nascer do sol no Pico da Bandeira também. Que é um dos nasceres do sol mais lindos do Brasil. No terceiro pico mais alto do Brasil. O pessoal normalmente acampa na Tronqueira ou acampa no Terreirão. Tem que fazer o agendamento pelo site do parque. Levar equipamento de camping. Preparar equipamento de camping. E acampar em um desses dois locais. Na Tronqueira a 1.970 metros de altitude. Ou no Terreirão que é já a metade do trajeto para o Pico da Bandeira. E lá também tem uma infraestrutura legal. Tem banheiro, tem água, tem pia. Então consegue se organizar. E aí agora vamos se preparar para iniciar a descida aí. Para ver o pôr do sol. Após descermos mais de 8 quilômetros em ritmo pesado. Em trote. Quase uma corrida na montanha. Descendo a ladeira baixa. Chegamos no final da trilha. Onde podemos já contemplar. Esse pôr do sol parcial. E logo ali embaixo. A Tronqueira. Aqui. Nós já estamos aqui sentado na Tronqueira. Próximo aqui da Tronqueira. O deck de madeira está aqui em cima. Mas como está muito cheio. A gente veio aqui para essa parte de baixo. Para filmar um pouco do pôr do sol. Contemplar. Dar essa relaxada. Ver esse espetáculo da natureza. Essa coisa mais linda. Aproximadamente 1970 metros de altitude. Finalizando esse dia incrível. O sol se pondo. E agradecendo muito por esse dia maravilhoso. Esse espetáculo da natureza. Esse dia lindo. E vamos aguardar as quatro por quatro. Como combinado. Com muita pontualidade. Seu Natalino já estava aguardando o grupo. Seu Natalino. Isso é o melhor. Extremamente pontual. Galerinha já reunida aqui. Para vocês verem. São cinco e cinquenta e três. Combinado as seis horas. Excelente. Excelente. A gente fala para o seu Natalino galera. É isso. É o seu Natalino. Oi. É nóis. É nóis na fita. É isso aí galera. Bom dia. Bom dia. Segundo dia. É o segundo dia aqui no Alto Caparaó. No Pico da Bandeira. Galera já acordou. Acabou de descer para tomar café. Está aqui as bagunças. Aqui. Que a gente já está. Meio que preparando. Para depois que voltar do roteiro. A gente está. Arrumando as coisas. Então hoje a gente vai visitar o Vale Encantado. Vamos visitar a Cachoeira Bonita. E vamos visitar também. O Vale Verde. Dentro do Parque Nacional do Alto Caparaó. Então vai aí acompanhando aí. Se você ainda não seguiu. Segue lá. Segue. Compartilha. E a gente está aqui. Hospedado aqui no cantinho. Bistrô. Então frigobar. Televisão. Ainda tem. Esse quarto que a gente está. A maior parte do. Ó. Ventilador. A maior parte dos quartos. Que nós estamos. Né. Vamos colocar aí. 90% dos quartos. Ó. Janelão. O Parque Nacional do Alto Caparaó. Tá. Esse aqui do meio aqui. Ó. É o Pico do Cristal. Esse aqui é o Pico do Cristal. Quarto Pico mais alto do Brasil. O Pico da Bandeira não dá pra ver daqui. Porque o Pico da Bandeira ele fica pra trás dessa cadeia aqui. Ele fica aqui atrás dessa cadeia. Mas muito bacana. Aqui tá. A hospedagem. E agora a gente vai tá descendo aí a recepção aí. Pro café da manhã. Tá. O café da manhã ainda tá sendo servido. Então vamos que vamos. Então ó. Vamos saindo do quarto. Aqui vamos. Camisa tá aqui por baixo. Ó. A luz de expedições. Vamos lá pro café. Pousada. Banheiro. Então. Deixa eu ver onde tá a chave aqui. Aqui tem mais um quartinho. Ó. Aqui tem outro quarto. O quarto 5 também tá com o nosso grupo. O quarto 7 eu não sei. Ó. Tem essa parte aqui. Você dá aqui ó. A parte de cima. Michele. Descendo aí. Bom dia. Bom dia. Vou tomar um café. Ó. Vou subir aqui só pra mostrar. A área de cima. A da hospedagem. Ó. Quarto 9. Ó. Tem essa área de cima também que é super bacana. O pessoal se reunir. Ó. Olha que legal pessoal. Que a hospedagem é o cantinho bistrô. Ó. Aqui ó. Você ficar sentado aqui. Deitar. Os sofazinhos. Essa área aqui. E o parque nacional. Aqui na frente. Bom. Vamos descer lá pra baixo agora. Pra ir. Para o café. O café ainda tá sendo servido. E... Logo após tomarmos o café. Vamos. Vamos. Entrar nas 4x4. O senhor Natalino vai tá aguardando na frente da pousada. Ó. Aqui tem mais alguns quartos. No segundo andar. Quarto 1. Quarto 2. Quarto 3. Ó. Adorei esse quadro. Surtei. Atirei o pau na chica. Ó. Joguinho de xadrez. Nessa parte aqui do segundo andar. Aqui tem o quarto 4. Ó. E agora vamos pro café. Porque o café torna tudo possível. Né? E é maravilhoso aqui, né? O Alto Caparaó. Essa região aqui de Minas. Espírito Santo. Tem os cafés mais premiados do Brasil, né? Então os melhores cafés do Brasil. Você encontra aqui. Tá? Vamos para a área do café. Sendo a área do café. Ó. Galerinha já, ó. Galerinha já só tomando café. Todo mundo bem? Todo mundo dormiu bem? Isso aí. Aí, ó. Dá uma luz. É um cara de gente com a cara inchada. Ó. Sendo o cafezinho. Bom dia. Bom dia, Paula. Tudo bem? Ó o cafezinho. Michelle tá aqui atacando o cafezinho, ó. Fernanda, bom dia. Tudo bem? Oxe. Ó. Aí, ó, gente. Molinho. Cafezinho, ó. Preparado com muito carinho aí, ó. Paula, ó. Cantinho misturou. Ó. Cafezinho, suquinho. Ricardo, é só no café. Vamos, vamos. Primeiro o café, depois os planos, né? Ó. Trabalhando aqui, né, Vitor? Aí, essa turma do Vale, ó. Olha lá, só no cafezinho. É. Vamos. Vamos lá, que agora é minha vez também. Agora eu vou atacar também o café, ó. Depois desse cafezinho maravilhoso, corremos para as 4x4, para embarcar e seguir em direção ao Parque Nacional do Caparaó, para o segundo dia de roteiro. E, como sempre, seu Natalino sempre pontual, já aguardando o pessoal na entrada da pousada, para seguir para o segundo dia de roteiro no Parque Nacional do Caparaó. Seu Natalino aí na frente, sempre sorrindo, sempre feliz, sempre alegre. Vamos que vamos, vamos embarcar nessa aventura. Chegamos na entrada do Parque Nacional do Caparaó, novamente, no segundo dia, e chegamos uns 10 minutos, um pouco mais cedo, e tivemos que aguardar, né, até eles liberarem a entrada da parte baixa. A entrada da parte baixa é liberada um pouco mais tarde, aproximadamente 8h30 da manhã. Hoje é dia de visitar os poços e cachoeiras e dar uma relaxada nas pernas. Relaxar num dia de caminhada pesada, que foi no dia anterior, o Pico da Bandeira. Então fomos para conhecer o Vale Encantado, a Cachoeira Bonita e o Vale Verde. Acompanhe a nossa aventura. Como é que é? Manda aí pro pessoal. Tira a onda, mas agora quem não quer sou eu. É! Quem não quer sou eu. Aí, esse é o seu joelho, pô. Ah, vamos preparar a ficha pra subir, hein. Vamos preparar a ficha pra subir, hein. Ó que vamos. Seu Nataliano, deixa aí, deixa uma frase aí, alguma coisa de inspiração aí pro pessoal aí. Não seja bonzinho demais. Não seja daqueles que não conseguem negar. Como é que eu vou deixar uma frase pra vocês? Sem bonzinho é muito sofrido. É uma boa frase, né? Sem bonzinho demais é muito, muito sofrido. É isso aí, galera, ó. É isso aí, Nataliano. Vamos subir, vamos lá pra encher. Olha lá, tá tudo. O Natalino aí, ó, a meteira de guerra aí do Alto Caparaó. Ah, meu filho. Ó, essa galerinha aí, ó. Todo mundo, todo mundo alegre. Olha aqui. Olha aqui. Deixa ela falar uma frase agora. Alex, fala uma frase ali. Fala uma frase ali. Fala uma frase ali. Fala uma frase ali. Ser bonzinho demais, o que acontece? Ser bonzinho demais, o que acontece? Complete a frase. Complete a frase. Ser bonzinho... Vira o quê? Vira bobo, né? Vira bobo, né? É, ué, não é? Não sei. É, ué, ué... É, nós estamos pedindo uma frase. Você vai pedindo uma frase. Olha, vocês estão lembrando. vamos que vamos então é isso aí depois de muita alegria e diversão com essa frase do seu natalino vamos subir a estrada do parque para iniciar a nossa atividade pessoal, hoje não está aguentando hoje, esse encontro o seu natalino nossa, o outro ele vai pior que o outro aqui ninguém está aguentando tentando rir mais a gente já está com cãibra de tanto rir não é não? meu pai aceita culpa agora a gente está subindo no sentido tronqueira a gente vai fazer um bate-volta na cachoeira do Vale Encantado hoje eu estou aqui nesse carro Ricardo, Fernanda, Ricardo Pamela Renan, Gabriel Iris está todo mundo aqui Álvaro está no outro carro lá com o pessoal estão comendo poeira poeira participação especial participação especial seu natalino natalino que não é bonzinho que não é bonzinho que não é bonzinho só quem está aqui vai entender o conselho vocês que estão aí em casa fica agora na curiosidade ai ai galera já iniciamos a trilha iniciando a trilha aí para ir para o Vale Encantado galerinha todo mundo na disposição todo mundo animado dia lindo segundo dia ai o seu Jorge já está vindo ai atrás cheio de gás iris saulo manda aquela Gabriel arilson rodolfo tem mais uma galeria subindo aqui Fernanda Ricardo Vitor Michele e ai o que vocês tem para falar da aventura a subida de 4x4 com o seu natalino seu natalino é o cara natalino malvadão malvadão nada de bonzinho nada de bonzinho acabamos de chegar no Vale Encantado nosso primeiro objetivo do segundo dia do roteiro após muitas risadas muita diversão muita alegria muitos sorrisos subindo na 4x4 junto com o seu natalino apontamos para o sol dentro de alguns minutos o sol fica em cima do Vale Encantado por volta de nove e meia a dez horas da manhã tornando o tom das águas verde esmeralda encantador fascinante e quando o sol começa a bater nas pedras e nas piscinas naturais o pessoal se anima para dar uns mergulhos e aproveitar esse maravilhoso dia bora galera bora galera vale encantado bora 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 aí ó os brabos vai 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 pode ir Vai, Rafael! Vai que é tua, Rafael! Saímos do Vale Encantado, acabamos de descer aqui, 4x4, Cachoeira Bonita, próxima parada aí do nosso roteiro e no final ainda vai ter um bônus que não estava no nosso roteiro, mas a gente vai estar fazendo uma parada também no Vale Verde, que também fica dentro do Parque Nacional do Caparaó, que é a coisa mais linda, uma água esverdeada, muito bonita, cristalina, num tom esmeralda também. O Michel está aqui na frente descendo com o grupo e mais um pouquinho embaixo aí a gente vai estar chegando na Cachoeira Bonita. E a galerinha, vocês podem ver que é uma trilha bem rápida aqui também para Cachoeira Bonita. Aqui é o mirante da Cachoeira Bonita, tá? Cachoeira Bonita é aqui embaixo, ó. É como está inverno aí, tem um período um pouco de seca, né? Está descendo um pouquinho a água, mas de todas as maneiras é uma cachoeira muito bonita que a gente vai ver lá de baixo. E a cachoeira bonita. Galerinha aí, já, é um local muito bonito. Rio José Pedro, divisor natural do Estado de Minas Gerais e Espírito Santo. Galerinha aí, já dentro da água aí, ó. Vamos que vamos. Aí, ó, essa é a Cachoeira. Aí, dá um mergulhinho, mergulhinho, mergulhinho. Bora, bora. Aí, ó. Vamos que vamos, que eu também vou mergulhar. Aí, galerinha, chegou a hora de mergulhar, e aí, ó, a frase que explica aí agora, ó. Seja luz, seja luz onde houver escuridão. Então, como prometido, ó, Vale Verde. Vale Verde também está dentro, tá? Do Parque Nacional do Alto Caparaó. E, ó, proibido o consumo de bebida alcoólica. Leve seu lixo. A conscientização do parque. Ah, cuidado com as pedras escorregadias. A galera aí, ó, o pessoal do grupo já está aqui embaixo. Fernanda aqui já no... Só olhando aqui o mirantezinho aqui do deck aqui da Cachoeira. Ó, a parte aqui, ó. Rio Caparaó. Vale Verde. Essa paisagem aqui, ó. Tem o Poço Verde. Aqui o Vale Verde. Galerinha ali embaixo ali, ó, pegando o sol. Aqui as águas da Cachoeira. Ó. E é um lugar muito bonito. Ó, as churrasqueiras, os banquinhos. O pessoal fazer churrasco. Ó. Aqui na parte de cima do Vale Verde. Tem o mirante do Jacu. A 500 metros. E a gruta do Jacu. A 300 metros. Ó. Aqui tem uma outra Cachoeirinha aqui. A queda bem bacana. Ó, na lateral aqui da placa. Então, tem como descer ali pra parte de baixo ou passar por aqui. Ó. Ó. Outro poço aqui. Tem um outro poço ali embaixo. A quedinha. Cachoeira. Galerinha subindo ali. Renan, Ricardinho, Saulo. Pâmela. Ricardo. Essa parte aqui faz parte do Vale Verde. Que tá localizado dentro do Parque Nacional do Caparaó. Ó. Mais uma queda aqui, ó. Pedinha bem bacana, ó. E é isso. Vamos dar uma corridinha lá no mirante do Jacu. E caverna do Jacu. Aí agora a gente vai rapidinho no mirante do Jacu e na gruta do Jacu. A subida rápida aqui. Aproximadamente um quilômetro ida e volta. Ou seja, 500 metros de ida, 500 de volta. E vamos subindo aqui. E a gruta do Jacu. Ó, a galera saindo de dentro da gruta do Jacu aqui. Cadê a lanterna? A lanterna tá lá com... Gruta do Jacu. Ó, tá dentro da gruta aqui. Ilumina a lanterna aí pra... Ilumina aí. Eita, aí ó. Tá dentro da gruta. Ricardo. Ó. Visitando realmente. E o bacana é que aqui tá meio que uma cachoeirinha aqui no meio da gruta. Não sei se vocês vão conseguir ver. Deixa eu ver se eu consigo ligar a lanterna aqui. Junto. Não, não dá pra ligar a lanterna junto. Mas é isso. A lanterna ali que ele tá iluminando. Vai mostrar a água caindo aí com a lanterna. Aí ó, a água aqui dentro da gruta aqui, ó. Descendo tipo uma cachoeirinha, ó. Ó, que bacana. É isso. Agora vamos no mirante do Jacu. Rapidinho. Vamos sair da gruta. Ó. Vamos lá no mirante. Mirante do Jacu. Rapidinho. E descer em direção às 4x4. Chegamos no... Mirante do Jacu. Aqui o ponto mais alto aqui do Vale Verde. 1.410 metros de altitude. Deque de madeira, vista. Vai lá pessoal. Vai lá no deck de madeira. Pra vocês contemplarem a vista. Ó, coisa mais linda. E aí... Um roteiro aí, ó. Roteiro bem bacana de dois dias aí no Alto Caparaó. Isso é pra galera que tem disposição. Trilheiro. Tá? Primeiro dia aí, pico da bandeira. Dá pra dar uma batidinha no pico do calçado. Segundo... É... Depois o... No primeiro dia, depois que desce o pico da bandeira. Rola o... O pôr do sol. Embaixo, na tronqueira. Ou no final da trilha. E o segundo dia... A gente faz aí, ó. A caminhada mais leve. Pra dar uma relaxada na perna. Faz vale encantado. Cachoeira bonita. E... E dá uma passadinha rápida no Vale Verde. Pra tá conhecendo aí. Tá acrescentando aí. Um lugar aí muito bacana aí. No roteiro. Tá? Ó, galerinha. Galerinha desembarcou. Né? Aqui, ó. Trem da terra. Artesanatos também. Muito legal. Vale muito a pena visitar. Tá? Aqui... Vocês... Têm diversos souvenirs. Lembranças. Muitas lembranças do Alto Caparaó. Ó, galerinha tá aí, ó. Ricardinho, ó. Segue lá também. Olha lá, ó. R, vida na montanha. Ricardinho, vida na montanha. Tá? Ó. Trem da terra. Diversas lembranças, souvenirs. Café. Você acha, ó, doces. Doces de Minas. Ó, bebidas. Alocais. Pessoal tá aqui, ó. Todo mundo de olho nos cafés. Versos cafés. Da região. Aqui em cima, aqui, ó. Café do Ninho da Águia também. Ninho da Águia foi ganhador. Né? Quatro anos consecutivos aí como o melhor café do Brasil. Né? Então... Tem muita coisa aqui, ó. Diversas lembrancinhas. Chaveiros. Roupa. Camisa. Ó, roupa de trilha. Botas de trilha. Ó, lembranças do Alto Caparaó. Olha as camisas, ó. Vem pro Alto Caparaó. Galerinha tá só... Nas compras. Chapéu, gorro. Michelle aí, Dana. Só uma volta. Só... O que que cê tá achando? É lindo. O Alto Caparaó é incrível. Agora o pessoal parou pra fazer suas comprinhas. Eu já garanti aqui o meu café. Pra levar pra casa. Trem da Terra. Aqui encontra tudo, né? Desde rotas de trilha, chapéu, camiseta, enfeites, decoração, boné. Café, garrafas, lanterna. Tem todo equipamento pra quem veio acampar e não trouxe o seu equipamento. Aqui também tem. Tem kit gás, tem lampião. Tem bastante coisa de trilha aqui. Uma coisa muito importante também, né? É que pra entrar no Alto Caparaó... No Parque Nacional do Caparaó e visitar a parte alta do parque, né? Pro bate e volta e pro pernoite. É obrigatório ter lanterna, né? Então, não esqueçam da lanterna. Qualquer coisa também, se precisar, passa aqui no trem da terra. Nós temos lanterna aí pra subir pro pico? Temos! Aí, ó. Tem lanterna aí também. Olha que maravilha. Faltando aqui, consegue no Carlinhos Bezerra, tá? Viu? Na pousada Carlinhos Bezerra. Faltando lanterna aqui no trem da terra. É só subir mais um pouquinho. Que tem no Carlinhos Bezerra. E, ó. Mostra aqui, Álvaro, pro pessoal. Olha os imãs. Tem todo equipamento, ó. Ó, equipamento, ó. É fogareiro. Tem um gás lá embaixo. Cartucho de gás. Lamparinas. As lanternas estão aqui. Ó, garrafinha. As lanternas. Binóculos. É, tem lanterna aqui, ó. Lanterna de mão. Tem uma lanterna de mão. Mas, assim, o ideal mesmo é estar sempre com a lanterna de cabeça, tá, pessoal? Ó, tem vários vídeos. A lanterna de cabeça é fundamental aí pra trilha. Porque ela não tira o seu equilíbrio, né? Então, aí você consegue aí, se você perdeu o equilíbrio, ter as mãos para apoiar. As camisas muito bonitas. Ó, os cartões postais do Alto Caparaó. As plaquinhas. E é isso. A Rilson tá aí só vendo as canequinhas. Ele tá gostando, A Rilson? Muito bom. Aí, ó. Os barrilzinhos de madeira. Doces de mel. Potes de doce. Opa. E, ó. Uns artesanatos também. Aqui na frente temos alguns artesanatos. Né? Muito bonito. Ó. A árvore, uma parte mais esotérica. A lembrança, ó. As arvorezinhas de pedrinha, ó. Do Alto Caparaó. Muito bonita. Incenso. Porta incenso. Muito legal. Vale a pena vir aqui pra conhecer, visitar. Tá? Antes de ir embora. Trem da Terra. Olha que delícia. Chocolate. Doce de leite, serrapadura. Goiabá da Cascão. E é isso aí, galera. Agora a gente vai estar retornando. Descendo pra fazer a refeição. Almoçar. Tomar banho pra se arrumar. Pra se organizar pra partir de retorno para Petrópolis. Vamos filmar ela aqui, ó. Bem de pertinho. Aqui no Alto Caparaó. Deixa eu dar um zoom. O que que é isso aí, galera? Siriema. Siriema. Aí, ó. Ó. Que bacana aí, ó. Falei com vocês. Aqui, ó. Trem da Terra. Galerinha já, ó. Galerinha já embarcando. Várias comprinhas. E vamos que vamos. Vamos embarcar. Trem da Terra. Galerinha, vamos embarcar todo mundo? Bora. E aí, ó. Finalizando. Finalizando o Alto Caparaó. Aí, ó. Todo mundo dentro da van. Já retornando. Acabamos de sair da pousada. E aí, como é que foi o final de semana? Foi legal? Gostaram? Valeu! Valeu! Seu Natalino! E aí, seu Natalino? Ó. Em breve estaremos voltando, seu Natalino. Tá? Ó. Passeio de 4x4 aí, ó. Com seu Natalino no Alto Caparaó. Nos hospedamos no Cantinho Bistrô. Tá? Top! Como é que foi a hospedagem, café da manhã, recepção lá do pessoal. Gostaram? Uhul! Top! Oh, maravilhoso! Ó, excelente. Tá? Pãozinho de queijo fresquinho. É isso aí, ó. Top! Variado! Café bom? Maravilhoso! Maravilhoso! Agora, no final, pra encerrar, Seu Jorge! Canta aí, Seu Jorge! Nós achamos Seu Jorge no Alto Caparaó, tá? E tá voltando de volta com a gente. Batista, nós encontramos Seu Jorge no Alto Caparaó. Dá uma palhinha aí, Seu Jorge. É. Canta aí, canta aí, canta aí, pô. Só dá pra escutar risadinha. Só o refrão. Só o refrão. Solta aí, Seu Jorge. Cê só solta aí, Seu Jorge. Ah, tá com o rejeito aí, pô. É, mano? Vai aí, Seu Jorge. A gente faz o back-in-book, vai. E agora, tira a onda, mas não tem a tira. Arrasou! E aí, saiu! Uhul! Ali é o Seu Jorge. Em breve, aí, Ana Carolina. E demais famosos aí nos próximos vídeos. Vocês acompanhem. Acompanhem aí. Como é que é? Ó, curte. Segue lá, se inscreve. Ativa o sininho. Entra no canal do. Entra, ó. Acessa o canal do YouTube. Tá vendo, ó? Aquele abraço. Valeu! Tchau, 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 tchau Obrigado.